A política nacional de imigração está em estudo no Ministério da Justiça e Segurança Pública para ganhar um eixo específico de acolhimento à mulher migrante no Brasil. Segundo a Agência ONU para Refugiados, as mulheres já representam 48% do fluxo migratório internacional. Aqui no Brasil, as mulheres migram de vários países com diversos interesses em condições diferentes entre si. Elas fogem de guerras, de perseguição política, desrespeito ao seu gênero ou por motivação econômica e social. Todas têm um objetivo em comum, a busca por uma vida melhor. Também fui atendida indiretamente nas situações, nas circunstâncias de uma guerra típica, muito complexa. A gente saiu por causa da guerra e das ameaças que a gente estava recebendo por ser cristão. Em um país que estava sendo atacado por terroristas. Segundo o Ministério da Justiça, o Brasil tem hoje 26 mil mulheres em situação de refúgio e cerca de 1.300 buscam a naturalização. O diferencial nesse processo migratório é que os homens, em via de regra, migram sozinhos, enquanto as mulheres trazem os filhos. Uma situação bem mais frágil. Hortensa Muanza, que fugiu da guerra no Congo há oito anos, vivenciou a solitária jornada de um imigrante. A mulher ainda é mais vulnerável com a falta dessa política, que não apoia ela, a mulher imigrante, que chega com o filho, que é uma mãe só, aquela que chega sem saber nada, sem apoio, sem nada. Ciente dessa realidade, o novo governo vem trabalhando pela criação de políticas públicas específicas para a mulher imigrante. Nós já iniciamos um trabalho para finalmente construir no nosso país uma política nacional de imigração, refúgio e apatridia. Uma demanda da sociedade civil, uma demanda de todas e todos. Uma demanda da sociedade civil, uma demanda da sociedade civil, uma demanda de todas e todos.